Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou a Luciana Marques. Boa noite, gente. Sou a Luciana Marques, aqui do Portal Arte Blitz, editora. E daqui a pouco a gente vai começar um papo de folhetim com a Flávia Alessandra, que tá dando show aí. Não vale a pena ver de novo com a Sandra. Personagem que eu adoro. Muito legal. A gente vai falar sobre vários outros assuntos também. A galera tá entrando aí. Oi pra todo mundo. Acho que todo mundo muito fã dessa novela, né? Sempre quando a gente bota lá spoiler... Não é mais spoiler, né, gente? Porque já aconteceu, né? Mas sempre quando a gente bota as notícias, o pessoal fica maluco. É um monte de gente curtindo. Eu até comentei. A gente até comentou isso com o Valsir, recentemente. E foi incrível, assim, porque é impressionante, né? O spoiler já aconteceu, né? E a Flávia tá aqui, ó. Guardando. Flávia! Oiê! E aí? Que prazer falar com você. Todo meu, todo meu. Deixa eu me conectar aqui, que eu vou botar um fonezinho pra gente se melhorar aqui. Bota, porque a gente vai aos poucos vendo como é que isso funciona, né? Eu também fui aos poucos, assim, entendendo isso. Enfim... Ó, deixa eu baixar a minha foto também. Menina, fazia tempo, acho que a última vez que a gente falou foi lá nos bastidores de Salve-se, né? Naquela entrevista que a gente fez antes de parar tudo, né? Exatamente. Mas lá na salinha, você tava lá naquela leva que a gente conversou, né? Lá na sala, levantando as mil hipóteses de Helena. Eu lembro que a brincadeira era essa. E outra coisa, você lembra que a gente já fez muita coisa junto, né? Não sei se você lembra na época que eu trabalhava na Caras. Gente, o teu sotaque tá mais forte agora do que nunca, né? Uma coisa gaúcha. Sabe por quê? Porque eu tô aqui passando uns dias na quarentena no Sul. Ah, pois então é isso. Que tá demais, veio tudo à tona agora. Sério, tá tão assim. Eu vou ter que, meu Deus, vou ter que me controlar um pouco. Mas é muito charmoso. Pode ficar. Tô aqui, menina, que eu fiquei meio apavorada. Aí no Rio começou tudo a acontecer, parou, né? Eu falei, ah, vou passar uns dias lá. Mas daí pra voltar, a gente acabei ficando, né? Porque nada acontece aí. E a sua família daí? A família acaba ficando, né? Oi, a daqui. Ah, então tá certa. Fica perto da familhinha, né? E hoje em dia dá pra trabalhar aqui, né? É lógico. Todas as entrevistas, tudo. Total, total. Mas sabe o que eu ia comentar com você? Lembra uma capa que a gente fez em duas caras? Que foi com a Júlia, pequenininha, e vocês duas com a mesma roupa? Rosa, a gente fez lá em São Conrado, uma capa da caras. Ah, que a gente fez uma foto no portão, que tinha um portão, que tinha uma fonte de pedra no fundo, né? Gente, ela ali já dizia pra que vinha, né? Eu não sei se ela devia ter uns sete, oito anos, Flávia. Eu ia chutar uns nove, dez, não? Eu ia chutar. Foi em dois mil e sete? Dois mil e sete, então. Não, sete anos. Jujuba é de dois mil. Gente, que figuraça. Eu me lembro que eu até botei a aspa dela na matéria, assim, né? Um amor, cara. E hoje tem essa mulherão lindo, né? Pois é. Vinte anos já, se acredita? Muito legal, muito legal. Mas, menina, vamos falar sobre o que a gente... A gente tem agora esse papo de folhetim, né? Porque eu saí da caras em tempo, a gente acabou fazendo esse site, né? E eu entrei de cara nessa coisa de novela que eu sempre gostei muito. E a gente tem que ter esse papo de folhetim. Fiz um papo maravilhoso com o Valsir. Imagina, que delícia. Eu perdi, poxa. Não, tá até no nosso IG, se você quiser, porque ele falou tão bem de você. Porque ele falou de você. Ah, olha lá. Muito legal, muito legal. Porque o que eu queria falar com você é o seguinte. Ah, que lindo, vou olhar. Não, vê assim. Eu falando com ele, eu sempre pergunto os atores como é que eles se veem depois de um tempo. Sempre tem aquela coisa da crítica e tal. E ele disse que ele tá podendo saborear essa novela. Porque dentro da pandemia acabou sendo um horário novo, né? De novela. Tá com o Ibope altíssimo, né? E ele disse que chega a se emocionar. Eu queria saber com você também. Quatro anos depois, é uma personagem icônica. Entendeu? Você hoje também consegue ver com outro olhar? Pois então, acho que eu vou ficar com sotaque também agora nessa live. É muito mais saudável a relação depois do trabalho já pronto, já fechado. Eu acho que a gente tem um distanciamento maior e a gente saboreia muito mais sem aquele senso crítico que a gente tem quando aquela obra tá no ar e tá aberta e é passível de mudança, né? Então, eu confesso que assim, eu tô botando todo dia meu relógio pra despertar, quatro e meia. Que aí é o horáriozinho que eu tento ir desacelerando do meu dia e assistir a novela, que tem sido uma delícia. Tem sido muito bom mesmo, assim. E eu acho que a Globo, quando escolheu essa novela pra ir ao ar nesse horário, eu acho que foi algo muito pensado, porque essa novela vem com essa mensagem muito positiva. É uma novela muito leve e é uma novela totalmente familiar, né? Você consegue reunir a família toda na sala e assistir sem nenhum problema. Então, eu acho que foi muito bem pensado quando eles pensaram em vir com essa novela. É exatamente o que o Valcírio comentou, que essa novela tem aquela coisa do lema, né? Do candinho, que tudo de ruim, que acontece na vida da gente pra melhorar. E quantas pessoas estão passando nesse momento, né, Flávio? Eu acho que é um alento mesmo, é uma esperança. Tanta gente no fundo do poço, tanto perdendo coisa, perdendo emprego, perdendo parentes, né? Coisa bem triste, assim. Eu acho que é uma novela muita, deliciosa, exatamente o que você falou. E deixa eu te perguntar outra coisa. Foi a pergunta que eu fiz pro Valcírio. Falei, pô, mais de 11 anos depois de Alma Gêmea, ele escreveu pra você essa outra vilã, que inclusive ele me disse, que eu fiz uma pergunta pra ele. Ah, como é que você faz? Já tem atores, quando você escreve personagem, que você já sabe quem é? Ela disse, alguns. A minha vilã já sabia quem era, que ele falou. Parabéns. Ele falou pouquíssimos que ele sabia. Tô toda arrepiada aqui, ó. Não? Flávio, ele falou pouquíssimos que ele sabia ali. Acho que era você, a Elisabeth Savala, que ele comentou também, que foi uma homenagem, né? Porque parece que no livro a Conegundes era muito pior, né? Ele não poderia colocar tanto. Mas daí ele falou que outros, por exemplo, o Sérgio Guizé, pra ele foi uma surpresa. A própria Camila Queiroz foi contando histórias muito legais. Mas o que eu queria te perguntar, o que eu falei com ele, ele escreveu uma outra vilã pra você. E a Cristina tinha marcado muito, né? Daí eu perguntei pra você, como é que você conseguiu fazer essa outra vilã, né? Pro público, né? Ver essa diferença. Daí ele disse, não, foi a Flávia que fez isso. Eu queria saber com você, como que foi a construção dela pra tentar desvincular? Foi 11 anos antes, né? Mas como é que foi essa construção? Imagina, fui eu. Eu acho que é lógico que quando veio o convite dele, né? Meu primeiro impulso na hora foi sim, sim, sim. E depois caiu a ficha da preocupação de eu ter de novo uma personagem que seria uma vilã, que seria no horário das seis. A gente estava falando do mesmo horário de de novo uma vilã. E a gente falou, e aí, como é que eu vou fazer pra diferenciar isso aí, Valcir, do céu? Foi aquela apreensão. E já no texto ele soube depositar doses de deboche, de sarcasmo. O titia, que é irritante, se tornou irritante de ouvir cada vez que ela pronunciava o titia. E já no texto ele foi depositando e eu acho que junto a gente foi encontrando caminhos pra gente conseguir ir pra um outro lugar que não era a Cristina, que era aquela vilã amargurada desde o início, seca, que não tinha sensualidade, que era toda fechada, que era durona, que era amarga, que nunca sorria. E a Sandra era o oposto, era essa fútil, volúvel, tudo que você possa imaginar de superficial num ser humano, ela tinha e queria se dar bem e só se dar bem. E a Cristina não, era movida por um grande amor, né? Então, por mais que depois a busca da Cristina tenha sido as joias e o entorno lá do Rafael, a primeira busca dela era o Rafael, ela queria o Rafael pra ela. Então, era uma busca por amor, era um buraco muito mais embaixo. A Sandra não, a Sandra quer se dar bem, não importa com quem seja, ela quer se dar bem. Ele comentou que você fez a coisa dela falsa sempre muito bem, né? Que dava pra sacar aquela falsidade dela, só que ele não sabia era um personagem com quem contracenava, né? Ele falou isso, que a Flávia conseguiu levar, que você conseguiu levar bem as nuances, né? E essa coisa da falsidade, né? Ah, e outra coisa que ele falou, da loira fatal, que ele queria ver no início, né? É, ele queria aquela loira platinada dos filmes de Hollywood, que foi quando a gente ousou com aquele brancão, aquele louro brancão, com aqueles cabelos, aqueles penteados lindos de época, né? Que a galera da caracterização arrasava. Mas ele já me deu de bandeja, assim, essas nuances no texto, a construção, a forma como estava colocado. Ele já me entregou de bandeja. Eu acho que a gente conseguiu conduzir, lógico, junto com a direção, com o Jorginho, com o resto de elenco. Porque não se faz sozinha nunca uma personagem, uma novela. Teus parceiros maravilhosos, né? Tem ali Eliane, Heriberto, tanta gente legal, né? Exatamente, e a gente conseguiu achar. E vem cá, a gente não pode ficar dando spoiler, eu brinquei com você, é spoiler de algo que já tá aí, né? Tem gente que não sabe, Flávia, eu vou te dizer, no nosso site, a novela de vocês é a mais acessada, assim, quando deu a semana passada, deu um boom, assim, que nem eu sei, sabe? É impressionante. É, eu vi, foi o dia de Sandra atacada, expulsando, eu assisti esse dia, gente. Foi impressionante. Até eu tava com raiva dela, eu falei, meu Deus, ela tá um capeta, ela tá pra todos os lados. Agora, você sabe que eu... Não, e sem empatia nenhuma, né? Ela não tem. Ah, nem, ela arregaçou as mangas, foi um momento de virada que o Valsir fez de novela, que ele falou, agora a gente vai começar a parte 2, que é tipo Sandra escancarada, ou seja, ela não tem mais aquela falsidade, nem quer mais saber de fazer com ninguém. Ela vai agora escrachar e mostrar realmente a que veio, que é pro pessoal ficar com muito ódio dela. Não, hoje a gente deu um spoiler do dia que o Araújo vai flagrar ela na cama com o Ernesto, daí os dois chamam ele de idiota, você é uma idiota escancarada. Olha só, eu não lembro, você tá falando de spoiler, eu não lembro de muita coisa. Eu não lembrava disso. Muito legal. Não, vai ter cenaço, eu já, porque a gente vê antes lá, né, cenaço, muito, muito boa. Falando em cenas... Não, vai ser daqui duas. Daqui duas vai lá. Falando em cenas, teve duas emblemáticas aí, eu acho que pra você como atriz, que foi a do casamento com o Candinho, que ali você deu um choca, né? E essa última que me marcou muito também, que foi a expulsão de Anastácia. Você lembra alguma coisa dessas duas cenas? Principalmente a do casamento, que eu acho que ali você teve altos e baixos. Queria que você falasse um pouquinho. É, aquela cena do casamento, quando eu vi escrita, eu falei pro Valsir, gente, que sequência incrível que você escreveu. Porque, assim, é um sonho de consumo, né, pra qualquer atriz, quando a gente pega o texto e a gente vê daquela forma. E eu já, conhecedora também do trabalho do Jorginho, já conseguia imaginar o que ele ia querer, de virar pra cá, de virar pra lá, de se joga. E eu lembro, quando a gente foi gravar essa sequência, como o Jorge sabe que eu sou muito entregue, eu sou muito emocional, eu sou muito... Então, eu me jogo desde a primeira sequência e vou, assim, até a morte. Eu lembro ele falando pra mim, Clavinha, se poupe, eu vou primeiro fazer a câmera ao contrário, vai ser o seu PV, o seu ponto de vista, mostrando a reação do pessoal, você vai fazer a sequência inteira, várias vezes pra mim, porque eu tava elenco inteiro praticamente lá, naquela sequência. Então, ele tinha que pegar a reação, o ponto de vista de todo mundo... Quando eu virar pro seu lado, eu ainda vou pegar costas, pessoal vendo, quando for valer você, eu te aviso, mas isso vai ser uma das últimas. Então, guarda a energia. E eu lembro que foi exatamente isso. A gente fez a sequência várias vezes e várias vezes, e naquela velocidade de Jorge, né? Que... Sim, maravilhoso. Era uma loucura, era uma loucura. E quando foi pro meu lado, tinha um dado momento que eu, eu, de fato, eu já não tinha de onde arrancar quando eu comecei a bater no candinho e batia com o vestido. Eu bati com o vestido porque já não tinha muita mais energia de voz, já não saía, e eu queria botar fora de alguma forma. E aí eu lembro que a gente não tinha marcado, o Jorge, vai, que você quiser, vai, deu na telha, vai. E eu fui entrando com um monte de coisa que eu não tava marcado, porque eu precisava daquele exagero corporal pra me auxiliar, porque era muito forte tudo. Aquela e aquele... Muito? Sendo desmascarada com aquele elenco inteiro, e ela faz a cena e se joga... Enfim, então... E ela faz a sonsa, daí depois ela faz a... É impressionante. Ali foi um alto e um alto. Exatamente, exatamente. Sensacional. Então foi, foi assim, muito bom, muito bom. Foi uma sequência e tanto pra mim. Presente, presente. Foi muito. Que eu tive na vida. Mesmo. Muito legal, muito legal. Muito legal. Mas e loira daquele jeito, você já tinha ficado? Não. Não. Platinada branca daquele jeito. Ficou linda, né? Também você era fora. Ficou linda, né? E a sequência que teve aí também, essa semana passada, que foi o... Expulsão. Um aí, né? Que foi o recorde de audiência. Que também era uma outra sequência incrível, que ela escorraçava com a titia. Mas ali era texto, texto, texto e era só a gente. Então acho que o desgaste de energia e emocional era diferente. Gente, a cena que exigiu muito de mim foi a sequência da igreja, de fato, assim. Mas ali ela desmascarou por inteiro, né? Ali ela debochou de titia, aplaudiu, gargalhou, espirraçou, enfim. Ali ela se demonstrou por completo, né? Que legal, cara, que legal. Não, mas eu achei bem bacana, porque quando eu falei com o Valsir, eu perguntei pra ele, ah, você tem, às vezes, alguns atores que você gosta de trabalhar? Ele disse, é óbvio que tem, né? A gente só pode mentir, né? Ele acabou falando o teu nome. Ele falou até atores que vocês passaram a se falar mais também na quarentena. Ele citou, eu acho muito legal. Mas tem a questão da confiança, né, Flávia? E eu acho que você já tem uma parceria legal. E eu acho que é de entrosamento. A gente falava antigamente se tinha esse preconceito com uma panelinha do autor. Lá fora a gente vê isso. Grandes diretores que querem trabalhar sempre com os mesmos atores e vice-versa. E é maravilhoso, porque você sabe que você compactua com aquela pessoa no seu trabalho, na sua escrita, na sua direção, no que for. E você quer estar com ela. Então, o Valci certamente é um desses que eu quero estar de olhos fechados. Não preciso nem perguntar o que é. Ele me chamou e eu já estou dentro. Não, eu achei ele tão querido, assim, porque eu já tinha falado com ele em coletivas, né? Mas agora ele contou toda a história dele, da infância, lá no interior, sabe? Desde que a gente começa a entender as histórias que ele escreve, os personagens. E eu achei ele tão delicado, tão querido para se conversar, assim, né? Porque, às vezes, a gente tem uma imagem, a gente não tem proximidade, né? Eu achei muito legal, bem bacana. Não, ele é uma pessoa muito querida. E você sabe que... Desculpa te interromper. Não, fala, claro. Mas o Valci foi um dos primeiros atores, assim, com quem eu tive uma proximidade em trabalho. E eu percebi o quanto é isso importante para a gente como ator. Porque eu entrei e comecei na Globo, numa época em que se tinham os autores lá no pedestal, tão distante, quase que figuras inatingíveis. Quase que dava um certo medinho, assim. E o Valci foi o primeiro autor com quem eu tive uma proximidade e a gente teve troca. E ele antes já me conta algumas coisas e eu me preparo para dar aquela diretriz. É muito diferente quando você tem um trabalho, assim. É muito mais incrível. Eu acho que mudou muito até para a gente também, da imprensa. Por exemplo, eu fiz um papo de politinho com a Rosane Svartman, que é essa outra autora que vem com trabalhos lindos, né? Sim, muito. Super, pô. Antigamente, qual é que tu ia conseguir, né? Acho muito legal isso. É bom, né? Falando em autor, tem outro autor que te deu uma personagem linda, né? Que é de Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz. A Helena. Que eu estava comendo com as pessoas, por exemplo. Eu, particularmente, eu gosto muito da história dela com a Luna. Eu não sei, você já deve ter ouvido isso de várias pessoas, né? Eu queria também falar, antes da gente falar tudo isso dessa volta, eu sei que você está se preparando. Também queria falar um pouco dessa personagem, porque é uma personagem diferente do que você tem feito total, né? A gente vê uma Flávia ali, né? Mais contida, mas queria que você falasse um pouquinho. Daniel é outro, assim, querido, porque ele chegou na minha vida tem pouco tempo, mas ele já chegou chegando, me conquistando com jeito, com humor, com a cabeça dele, assim, que eu amo. E ele me deu essa Helena aí, que no início foi esse desafio gigantesco, porque era uma personagem que eu não sabia a índole, né? Eu não sabia o porquê dela ter largado filha e tal. Depois, esse mistério se tornou o combustível para eu querer fazer essa personagem. Falei, Deus, quando que eu já passei por isso? Nunca. Quando que eu vou passar de novo? Não sei. Então, vamos lá. Eu vou fazer ela assim que vai ser esse desafio. Então, ele só me apontou alguns caminhos que não eram e aí eu comecei, entrei na novela de cabeça e antes da gente parar com uma pandemia, ele acelerou o processo de revelação da personagem e contou, de fato, que ela tinha aquela família que, por algum motivo, tinha viajado, cometeu um crime e que, para ela, eles estavam mortos, a Luna e o Mário, né? E eu, depois, conversando com o Daniel, quando eu recebi esse texto, eu falei, Faca, então, essa mulher é vítima de tudo e de todos, inclusive do Hugo. Sim, que apareceu como grande vilão, né? Que é a proteção dela, o salvador dela e ela é vítima, inclusive, nas mãos dele também. E aí, conversando, o Daniel falou, Flávio, eu poderia dizer que a Helena é a maior vítima de toda a novela e eu falei, caraca, essa mulher ainda vai sofrer muito. Sim, sim. E, de fato, os capítulos, alguns já vieram, já tem outras revelações e, assim, gente, essa mulher sofreu muito, então, qualquer pontinha de, hum, será ela do mal, qual a índole de Helena ficou mais do que claro que é uma mulher que recebeu essa rasteira da vida, que é uma grande vítima, que mudou por conta das pancadas da vida, se tornou essa mulher mais fria, talvez mais objetiva. Enfim, gente, vem muita coisa. Vem cá, mas o encontro já recebeu ou não? O encontro de mãe e filha já veio nesse capítulo ou não? Não posso falar! Mas tem cenas, assim, maravilhosas. Não, mas o que eu acho legal é que, mesmo você não sabendo, de repente, que caminho que ela levava, as cenas suas com a Ju já eram cenas muito sensíveis, muito delicadas, muito emocionantes, assim. Muito! Tanto você com a Helena quanto a Ju com a Luna, né? A gente viu no olhar de vocês isso. É, tinha que... A gente tinha que ter essa conexão, esse transe, sem saber por quê, o daquela pessoa me olhar daquela maneira, me incomodar daquela forma e, ao mesmo tempo, não ter revelado para mim que, ó, será que essa pode ser minha filha? Não, porque, para mim, minha filha está morta. Então, isso era um ingrediente que eu sabia desde o início. Ele falou para mim, a sua filha está morta. É isso que você tem que ter em mente. Eles morreram. Mário e Luna, eles estão mortos. Então, em nenhum momento eu olhava para a Luna, tipo, hum, será que essa é minha filha? Não! Não existia essa pulga de olhar. E a gente sempre tomou muito cuidado com isso. Qual é a intenção que a gente está dando aqui por trás? O que será que está vindo? O que está incomodando? O que está diferente? Sem a gente revelar mais, né? Então, era um trabalho... Não, ficou muito delicado. E eu acho que essa sintonia que você já tinha com a Juliana de outras novelas pode ter ajudado, não sei. Sim, com certeza. Na outra novela, a gente tinha uma relação muito forte de mãe e filha. A gente era muito próxima. E a gente tinha muitas cenas. Além do Horizonte, né? Além do Horizonte. A gente tinha muitas cenas juntas. Então, eu acho que isso foi, sim, um facilitador. Eu já sei quais são os gatilhos da Ju. Eu já sei pontos de respiração dela. Porque eu já conheço. E, ao mesmo tempo, é bom quando você também não sabe. Que é o caso do Leopoldo. Porque eu nunca tinha trabalhado num tete-a-tete assim com ele. De repente, ele dá umas inflexões ou umas viradas que me surpreendem. Que é fácil. Você acha que ele sabia? Você acha que antes ele sabia? Não sei. Não sabe. Vem cá. Mas o Daniel também já adiantou. Acho que foi uma live. Até na sua live. O quê? Ele contou muita coisa. Não. Na live que ele fez com você, ele contou muita coisa. A gente até ficou postando notas. Que ele disse que eu acho que vem uma Helena capaz de tudo também. Ele falou, né? Alguma coisa ele falou assim. Então, você acha que quando ela descobrir, ela vai ser essa Leopoldo? Porque ela vai ter que enfrentar traficante, grandes bandidos? É o que eu acho que vai vir, né? Eu acho que essa mulher aí... Cláudia, você tá falando. Nossa, imaginar a possibilidade quando a gente entra ali na personagem que a gente reconstrói a história. Deus me livre e guarde, mas eu acho que a gente se torna capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Mãe, né? Você sabe disso. Tem duas. Sensacional. E vamos falar um pouquinho assim. Você já voltou a gravar, não? Porque parece que é a partir do dia 10. Não, eu volto agora. Você já tá olhando pro Jack, nos Estudos Globo? Eu já fui pra fazer prova de roupa, ver o que que entrava e o que não entrava, né? Porque quarentena veio aí... Ah, você falou que engordou tudo aquilo, eu não acredito. Você posou. Flávia, a gente viu uma foto sua ali que... Desculpa. Mas a mulherada engorda numa zona, que é a zona que a calça não fecha, né? Melhor balança. Sua calça diz, fechou ou não, Flávia? Não, não fechou. Porque é bumbum em coxa, não tem jeito, gente. Vem direto pra cá. Mas, enfim, a gente fez uma prova. A gente fez um teste pelo processo que vai ser agora, né? Que é... Parece que é até maquiagem, né? Eu vi você comentando alguma coisa, né? É, é. Então fiz já maquiagem, da Helena, o cabelo. Que é tudo muito simples. É uma personagem que é muito simples. Maquiagem é quase nada. Cabelo também é secar e pronto. Eu começo a gravar no fim dessa semana, mas com uma série de procedimentos, de medidas, de responsabilidade que foram tomadas. Já fiz o teste antes, pela própria Globo. Chega lá, tem uma série de medidas, de precauções. Então, eu tenho esperança de que a gente vai conseguir retomar num outro ritmo. É claro, porque a gente está com uma equipe muito reduzida. Então, eu me arrumando, eu trocando a minha roupa, eu me retocando. Vai ser, é óbvio, um outro ritmo. Mas eu acho que, de uma forma responsável, a gente vai conseguir voltar. O que também me deu muita alegria, porque a gente quer ver, alguma hora, a máquina gerar com a responsabilidade. A gente quer ver, já tem muito tempo. E eu fiquei bem empolgada, assim, quando a gente teve a primeira reunião, prospectando a possibilidade de volta. Eu falei, ai, que bom, vamos tentar entender. E acho que eles tiveram o case aí, né? O próprio programa da Fátima, o encontro, que já está há cinco meses. Tem, o do Hulk também, eu acho. Do Hulk também. E os procedimentos que eles estão tomando, vão tomar também como a gente na novela. E eu acho que até o fato de deixar para voltar um pouco mais tarde, já faz parte de tudo isso, né? Desse tempo maior que vocês vão levar para gravar, né? Acho que sim, acho que sim. E a ideia é essa, assim, vamos retomar sem nenhuma pressão de tempo, de quantos capítulos, de quanta estreia, de quanta... Não, vamos retomar e vamos entender e ir vendo dia após dia. Então, eu fiquei bem, bem empolgada, porque eu já estava com saudade da minha Helena. Ai, nem fala, todo mundo, tá? Eu acho que essa novela é uma delícia, cara, é uma delícia. É, essa novela é muito gostosa. E pegou um público novo também, né? A Olivia estava assistindo, cara. A Olivia conheceu o Globoplay com essa novela, porque era de uma geração que não participava, né? Sim, que não via novela. E aí, perdi a capítulo, não, não, não. Falei, amor, vai lá no Globoplay. No início, o que é Globoplay? E aí, nessa quarentena inteira, a Globoplay também se fortaleceu dessa forma, né? Porque hoje está uma plataforma com conteúdo infantil incrível. E aí, a gente fica consumindo aqui, direto, de tudo um pouco. Não, muito legal, muito legal. A pergunta é, como é que vai ser? Helena, não abraça a Luna. Ah, mas deve ter, né? Pós-produção. Eu já tive cenas que eu já abracei ela, que já estão gravadas. Acho que eu tinha que entrar no mesmo vestido. É isso. Então, já tinha ceninhas lá, entendeu? Ai, que legal. Não, está todo mundo... Muita saudade, cara. Essa novela é muito deliciosa. Mas, enquanto isso, a gente vai se deliciando com Sandra, que ainda tem, acho que um mês, né? Pois é. A gente deve ter um mês. Eu não sei, eu não sei. Ainda tem um mês. Eu acho. Vem muita novela boa, né? Acho que vem outras reprises aí, né? Vem muita coisa legal. Fora o que você falou. Tem tanta coisa, tem caras e bocas. Você falou que viu, né? Com a Olly, né? Ai, gente. Comecei a ver com a Olivia. É muito boa. Aquela novela, é muito boa. Aquela sacada do macaco, realmente, é muito incrível. Agora, a gente percebe, porque é uma novela que tem 10 anos, os capítulos já estão editados na Globoplay, não está capítulo inteiro, mas ainda assim você... Ai, eu pensei que estava, não está inteiro ali, não? Não, não. Já não está inteiro. Eles já estão mais enxutinhos. Mas, ainda assim, você percebe a diferença de velocidade na dramaturgia. Impressionante. Como ficou mais acelerada hoje, em decorrência de tudo. Nós estamos mais acelerados, mais ansiosos, sem paciência, sem conseguir esperar. Então, a dramaturgia, eu vendo caras e bocas, que tem mais de 10 anos, falei, gente, que loucura, que diferença para a dramaturgia hoje em dia. Que coisa. Interessante. Falando nisso de tempo, eu estava fazendo meus cálculos, já são 30 anos de carreira, né? 30, é um pouquinho mais até, né? Um pouquinho mais? Você conta um pouquinho mais de teatro? Não, porque eu na Globo comecei de 14 para 15, né? E eu estou com 46. 32. Vamos lá se vão. Flávia, mas eu estava pensando assim, é uma carreira muito linda, assim, né? Eu estava vendo várias coisas, vendo... São poucas pessoas da tua geração que conseguiram, acho que, manter esse nível. Porque você está, passa um, dois anos, você sempre está com um grande personagem. E sempre personagens que bombaram muito. Eu até já vi falando também, você falando que em determinados momentos, por exemplo, o próprio Valsir, quando te deu a Sandra, foi uma virada, né? Você mesmo falou isso. Ah, a Cristina. Uma carreira de personagem. A Cristina, né? Eu acho que, um, eu acho que é uma carreira muito difícil, assim, e continua sendo. E eu sempre tive essa consciência de como é difícil, de como é instável a nossa carreira e os tempos agora que a gente está vivendo. Então, de novo, se tornou um nicho do nicho do nicho. Eu acho que tem muita coisa que já está escrita no destino, mas a gente tem o nosso livre arbítrio. Então, eu acho que eu tive escolhas que foram certeiras. Não, não que foram certeiros, mas também tive escolhas que não deram tão certo. E faz parte de uma trajetória num todo. Não dá para a gente só acertar, não dá para ser 100%, mas é lógico que quando eu olho para trás, eu me orgulho de tudo que foi, do que foi construído, das apostas, de não, vou tentar sair da mocinha, fazer comédia, vou tentar sair da comédia, fazer vilã, vou tentar sair da vilã. Hoje, olhando, eu falo, poxa, ainda bem que eu arrisquei em outras vertentes. E lógico que eu tenho muito orgulho olhando para trás. Eu tenho personagens que são, para mim, ficaram na minha história e eu vejo as pessoas falando. Então, é muito incrível, né? Muito, muito legal. Não, é até você revendo uma personagem como essa, claro que a Cristina marcou muito, mas a Sandra também é uma personagem que a gente fala de icônica, né? A gente que cobre, muito legal. E daí tem uma outra área também, assim, que eu estava analisando. Por exemplo, na publicidade, você é uma das pessoas, uma das atrizes mais requisitadas também. A gente vê que você está sempre fazendo. Você acha que isso tem a ver com a linha que você sempre quis levar, a tua vida e a tua carreira, com a coisa da verdade também, da Flávia ser isso que a gente vê aí? Eu sei que você é muito bem-humorada, eu já te entrevistei várias vezes. Dessa coisa da verdade, você acha que tem a ver também isso? Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que tem gente que admira pela história de carreira que eu fiz. Tem outros que admiram pela família que eu construí ou que eu tenho. Mas eu, acima de tudo, sou uma mulher de verdade, que é isso que você estava falando. Sou uma mulher que, como qualquer outra, vai ter as suas dificuldades para conseguir conciliar tudo, carreira e filho e agente, que vai estar se desdobrando para conseguir dar o melhor de si, que tem suas realizações pessoais, tem suas realizações profissionais, mas que eu vou estar sempre dando o melhor de mim, nós, mulheres mesmo, de fato. E eu acho que tem isso, assim. Eu nunca consegui me ver muito distante no pedestal, porque eu acho que minha carreira foi tão aos pouquinhos, foi tão de gota em gota e gota e gota. Daí, quando você olha, caraca, 32 anos, uau, parece que foi ontem. Mas era tão lento o processo que nunca deu tempo de ter um deslumbre, de eu ficar... Nunca deu, porque foi muito devagarinho mesmo. Então, foi muito difícil a minha carreira inteira. Foi sempre um processo suado, valorizado. E aí, eu acho que tem isso da gente se identificar de nós, mulheres, que vai aqui, vai para lá. Mas, no fim, dá certo e eu prefiro lidar sempre com o humor acima de tudo, é o que eu prefiro. Ah, é muito legal. Você acha que isso tudo até do não deslumbre, de tudo de não desistir, da persistência, tem a ver com a tua família, assim? Eu tive a oportunidade... Acho que uma vez eu viajei para o Rafael... Eu acho que tem muito. Você conheceu a minha família, figura e deliciosa. Foi, vocês têm uma família muito conectada. Temos, temos. Muito família mesmo, assim. É, é. E é muito bom, assim. Todo mundo é muito pé no chão. Todo mundo é muito guerreiro e trabalhador e sempre foi. E todo mundo sempre deu valor, sabe? Ao trabalho do outro, à importância do outro. E eu acho que isso faz diferença, no fim das contas. Estava lá falando com eles. Estão fazendo um faxinão lá na pousada, porque está acabando uma big obra. Eu falei, caraca, fugi da faxina, hein? Porque essa semana eu já gravo. Falei, eu fugi da faxina. Papai estava lá lixando e invernizando as cadeiras, cheio de orgulho, sabe? Então, tem uma coisa, assim, de estarmos sempre juntos e da gente dar valor a isso e dar valor ao trabalho, que é tão importante, né? A gente não tem vergonha nem medo de trabalhar. A gente tem orgulho, seja qual for o trabalho. Não, e quando eu fui lá, eu até fiquei na pousada, a gente vê o amor que a tua família toda tem por aquele lugar, né? Inclusive, também, o que aquele lugar tem por você, que a gente sabe que tem a estátua de Flávia Alessandra na Orla. Nossa, muito incrível. Muito incrível. Flávia Alessandra, Pedro. Só que, né, gente, Flávia Alessandra em vida, novinha, olha só o que a Arraial me proporcionou. É, tipo, muito incrível. Até hoje, a minha ficha custa cair, assim, quando a gente vai em Arraial, eu já vou direto lá na Orla, eu passo lá antes de ir para a pousada. Me vejo, me abraço, agradeço a todos. Aí eu vou lá para a pousada, até hoje. E foi um momento muito inesquecível para mim. Mas você viveu a sua infância lá também, assim, tudo lá? Sim, toda. Por muito pouco eu não nasci lá, mas depois eu me tornei uma cidadã cabista. E eu fiquei super feliz que a gente está prestes a ter a reabertura lá de Arraial, né? Arraial foi um dos lugares que menos teve caso de Covid no Brasil. Ai, que bom. Foram só três. A gente ficou completamente isolado, fechado. Então, tem todo um plano para a retomada agora também, com precauções e medidas, da mesma forma que a gente já esteve no salão, tendo agora também lá na pousada. Então, a gente está bem empolgado que a pousada vai estar zeradinha. Apesar de eu não ter feito a faxina, mas vai estar lá zeradinha para a galera. Você conseguiu ir lá, dar um pulinho lá nesse tempo? Não. Eu dei só uma vez, antes da gente fazer as mudanças. Está morrendo de saudade. É. E eu não estou encontrando a minha família. Sim, seus pais. E eu tenho duas médicas na família. E aí, eu não me encontro com a minha irmã e minha cunhada. E elas estão no fronte. Então, eu não cruzo com elas. Que coisa que a gente está passando. Isso que eu queria te perguntar. Esses quatro meses, agora que você está começando a sair para trabalhar, a gente viu Flávia fazendo faxina, Otaviana, as meninas te ajudando, fazendo doce. A gente sabe que, que nem Candinho fala, por trás de tanta coisa ruim, às vezes tem coisas boas. Esse momento também fortaleceu ainda mais a família, a tua família? Eu acho que é assim, que de toda tragédia, a única coisa que a gente pode tirar de positivo é que foi um tempo que a gente pôde estar perto dos nossos filhos. A gente que trabalha muito, que se divide entre casa e lista de compras e marido e trabalho e filhos. A gente sabe a loucura que é. E querendo ou não querendo, foi um momento onde a gente se viu dentro do mesmo ambiente, podendo estar dia após dia próximo dos nossos filhos e dos nossos pets. Porque os meus cachorros estão amando. Se eu saio uma hora... Vocês vão precisar de uma terapia, hein? Se eu saí uma hora, outro dia que a Lula foi operar, a gente saiu uma hora, deixei a Lula e voltei. O Totó fez um escândalo, o meu outro, na volta, que parecia que ele estava dias sozinho, sabe? Porque ele está tão colado, eles estão tão colados. Então, eu acho que o único lado bom, assim, é lógico que eu tenho visto tanta iniciativa bacana de corrente das pessoas, de ajudando, mas eu acho que isso já está enraigado no brasileiro. A gente tinha, a gente aumentou nesse tempo tão difícil, entendendo, vendo próximos, colocando no lugar. Mas a única certeza do que foi bom, conforme Candinho fala, é que a gente ficou próximo de filho, mais do que nunca. Que bacana. Não, e vocês não pararam de trabalhar, né? O Otaviano com aquele programa muito legal, cara, que ele estreou no meio da pandemia. Muito bacana o programa, muito. Ele estava lá no processo de criação, primeiro do Otalab, depois veio o Otalab, no UOL, né? E nesse tempo a gente também fez três campanhas aqui em casa, eu tocando os projetos sociais todos também, conseguindo sair, tirar do papel outras coisas. Então, a gente não parou nesses tempos. A sensação até é que a gente trabalha mais, né? Porque a gente... Eu diria isso. Eu também estou sentindo. Mas como é que você... Você sempre foi de otimizar bem o seu tempo? Assim... Eu sempre fui de otimizar bem meu tempo. Porque eu sempre estudei e trabalhei desde cedo, né? Eu acho que isso faz muito, assim, com sete anos eu fazia figuração. Então, eu ficava horas e horas lá e quando voltava, tinha que dar conta do trabalho de casa, do dever, prova que vinha, o teste. Então, eu sempre fui muito organizada, assim, com o meu tempo. E depois, época de faculdade, eu fazia duas faculdades, fazia estágio à tarde. Durante as faculdades, eu fiz três novelas. Ou seja, fazia um que dava certo. E naquela época, não tinha rede social. E você que fica controlando suas redes também, que trabalha ali, é tudo... Flávia, meu Deus. Sim, sou eu. Ah, tem que ser, né? Sou eu, sou eu. Então, assim, eu sempre tive isso. Mas a sensação que eu tenho em casa, porque é muita coisa para a gente fazer. É muita coisa que a gente está absorvendo. É que acaba que a gente fica até mais tarde, né? Envolvida. E já olha a hora e caramba, já é de noite, vamos lá, tem que botar a janta. acho que mexeu bastante com a rotina de todos os brasileiros. Todos, nem falo. E eu digo brasileiros porque a gente tem o hábito, né? De ter ou uma secretária ou uma babá que dorme. Porque lá fora, a gente vê, não se pratica mais quase isso, né? Não tem um funcionário que durma na casa, não tem alguém 24 horas, ainda é muito da nossa cultura. Então, para a gente foi um sambar no início mesmo, assim, e eu acho que ainda é difícil para a gente conseguir coordenar e dar conta de tudo. É. Aí no Rio deu uma melhorada, que eu estou fora, acho que é um mês e meio, né? Aí no Rio deu uma melhoradinha, mas eu não sei, né? Tomara, Deus que... É, deu uma estabilizada, mas estamos aguardando. As pessoas estão começando já a perder um pouquinho também senso de responsabilidade, né? A praia é cheia. Para a bar, para a praia, sem máscara, sem... É assim, eu acho que é importante a gente tentar retomar a nossa vida, porque a gente já estava enlouquecendo também, mas com um senso de responsabilidade com as coisas que são muito necessárias, com o que é importante. Eu acho que se cada um depositar isso em você, a gente consegue talvez passar sem ter aí essa tal segunda onda, que é um pavor só de pensar. É, aqui no Sul agora que está crescendo. É. Tem a questão do frio também, né? E também eu acho que tem que ser de Estado para Estado. Tem. Porque o Brasil é muito grande, não tem como se tomar uma medida nacional. Então já teve a culpa aqui, o Sul estava zerado, agora foi para lá, a gente está equilibrada e vamos entender o que vai ser, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria te falar, que eu estava brincando com você daquela foto maravilhosa que você botou com aquela barriga chapadona. Você acha que sim, tem muita gente que fala que a vida começa aos 40 para muitas mulheres. Você também concorda com isso? Você se sente bem hoje? Tem também a coisa da, acho que da confiança, a gente saber o que a gente não quer, né? Lógico. Fisicamente, você também pensa dessa forma? Se sente assim? Não, eu acho que 40 é maravilhoso, assim, quando a gente... Eu acho que tem os dois lados da moeda. Como se tinha uma paura muito grande, 40. Antigamente, 40 era velho, né? Eu lembro meu pai com 40 anos. Meu pai era velho com 40 anos. Tudo bem que ele sempre foi careca, não conta. Mas ele, meu carequinho, meu pai sempre foi carequinha. Mas ele, com 40, é engraçado, porque era uma figura já velha, apesar de que os meus pais são muito jovens de cabeça, tá? Até hoje, eles são muito. Mas a visão da nossa sociedade era essa. E eu acho que está invertendo um pouco. Eu acho que como a expectativa de vida aumentou, a gente agora vai até os 80, a gente entendeu que 40 pode ser esse de desabrochar, sim, no meio da sua vida. Porque, teoricamente, você já atingiu mais estabilidade do que você quer. Teoricamente, você já escolheu a sua família. Teoricamente, você já trilhou se já teve filho, se não quer ter filho, se quer adotar. Enfim, o que você quiser fazer da sua vida. Então, teoricamente, é você gozar a partir daqui, dos 40, que a gente ainda tem metade do caminho aí pela frente. Então, eu acho que a gente tirou um pouco esse peso e esse tabu que os 40 tinham. Mas 20 é maravilhoso. 30 também, 40 também. Eu fico vendo a Jujuba com 20. Eu falo, ai, meu Deus. Ela já está com 20? 20. Filha, como passa rápido. Faz, faz, se quiser, aproveita. Porque a gente olha e foi. Então, eu acho que é isso, que é para tirar esse peso e o tabu dos 40, porque os 40 também podem ser uma delícia, né? Não, e eu estava vendo a Jujuba, ela virou assim, ela é atriz também, né? Mas eu vejo que tudo que ela faz, o pessoal, tudo que é saber, é uma coisa doida, né, Flávia? Como é que vocês... Eu vi que um vídeo que ela fez, acho que com a Tavenda, deu não sei quantos milhões lá no YouTube. Foi, foi. A Jujuba tem que... Ela sabe lidar com isso aí muito bem, porque eu não tinha isso na minha época. E ela foi de uma geração que atravessou, né? Essa coisa da imprensa e das redes sociais em cima, então, eu acho que ela... E ser filho de alguém famoso, né? Eu, quando eu entrevistava você, eu percebi que ela era... Ela já sabia lidar com isso. Ela não era aquele deslumbre, ela já sabia até o... Quando ela falava, né? Respondia, eu sempre sentia ela... Não sei se isso é dela ou foi, de repente, da criação que você fez. Eu sempre achei ela tranquila, né? Porque tem filhos de famosos que se dão uma pirada, né? É, não. Graças a Deus as minhas filhas são bem tranquilas e pé no chão também, graças a Deus. A Oli também, a Oli também. A Oli também curte essa coisa de querer seguir a carreira ou não? Ela vai ter um hotel pra cachorro. Ela já falou que ela quer ter um hotel pra cachorro, entendeu? Boa. É. O mercado? Bom. Mas vamos ver o que ela vai querer fazer da vida. Porque quando ela quer também, ela dá um olé em todos aqui nas redes sociais que ela vem e vai e fala... A gente... Como assim? De onde ela tirou isso? Não, e eles sabem cada coisa, né? Que a gente não sabe nem mexer. Uma coisa louca. Nossa, me dá muita aula. TikTok? Olívia. Aula com a Olívia. Ela domina a situação. Ela me dá muita aula. Gente, muito bom. Flávio, a gente tá quase acabando. Eu só queria dar uma olhada nas perguntas, senão o pessoal vai me xingar. Tem muita aqui. Eu só queria ver se você consegue fazer Eu também nem olhei, gente. É. Muita gente. Salvador. Desculpa que eu te amo. Vou salvar sim. Ai, gente. Eu adoro a Carajé. Aham. Eu também. Peraí. Olha, uma pergunta do pessoal do Nid Flavinha. Como foi se descobrir fã da Lady Gaga? Pois é, menina. Teve uma revelação aí minha de ser fã da Gaga e vieram os fãs da Gaga também. Tipo, como assim? Ela é fã da Gaga. Mas a Gaga é... É incrível a história dela. Eu acompanho já há alguns anos aí. Tudo, tudo da mulher como é pensado, calculado. É impressionante. É muito bom o documentário, né? Dela. Você assistiu? Muito, muito bom. Muito bom. Muito legal. O pessoal também está perguntando ali qual foi a cena que você mais gostou de fazer. Eita, mundo bom. A gente meio que falou, né? Mas eu não sei se tem alguma outra. Porque tem as finais, né? Então, essa última... Essa última sequência aí de revelação para mim foi muito boa. Engraçado que eu tive uma sequência de briga com o Hugo, o Leopoldo, onde eu bati nele e, de fato, eu bati no Léo porque ele disse pode. Eu falei, é mesmo? Acho que vai ser bom. Ele pode. Vem. E eu, pá, dei um safanão mesmo nele. Foi tão revigorante para mim, mas no ar não imprimiu minha fúria toda. Ah, não. Você está falando de Salve-se? Ah, você está falando de Eita Mundo Bom. É, não. Mas é bom. Você pode falar primeiro. Depois a gente volta para Eita. Espera aí, gente. A pessoa está embolando tudo. Então, eu quando vi no ar eu falei, Léo, não imprimiu tudo que eu dei de mim que você se deu. Ele... É, pois é. Também achei suave. Foi o maior safanão que eu dei nele. Mas, enfim, Eita Mundo Bom. Eu tive muita sequência, né? Desde essas sequências que a gente falou que exigiram dramaturgicamente falando quanto outras cenas que exigiram fisicamente como o chute do burro porque eu quero fazer, eu quero estar lá, eu quero cair no lago. Tem a dublê, tem tudo, mas eu digo, ah, não. Deixa eu fazer. Ah, Flávia, você vai cair nessa água. Ah, deixa eu fazer. Eu adoro. Desencarna do burro. É, vai ser excepcional. Essas coisas. Então, eu tive sequências também ali com o burro, depois a outra no meio da rua também que foram muito boas. Agora, a sequência final de Eta Mundo Bom do carro que a gente bate, que capota, que a gente gravou num estúdio, foram três dias de gravação, foi incrível pra mim. Incrível. Gente, a Flávia deu spoiler aí pra quem não viu. Tô adorando esse spoiler. Não, muito bom, cara. Muito bom. Não, mas eu tô, eu tenho falado com todos os autores, eu disse, gente, eu tô vendo, a gente tá vendo, agora veio dar o spoiler. Pessoal, é que tem muita gente que não tem, né, Flávia? E tá apaixonada com essa novela. E muita gente que não lembra também. E que não lembra. O Valsir falou que tinha cenas que ele não lembrava. Graças a Deus. Eu não sou louca. Ah, é verdade. Não, mas essa você não lembra? Não, eu não lembro do que você me disse. Do flagra, eu não lembrava. Foi lá no ateliê. Então, eu não lembrava. Não, daí ela quer ainda dizer que não é bem isso. Imagina, ele pega os dois na cama, ela quer dizer que não é bem. Ela quer se explicar até que o Ernesto diz, não vai explicar nada. Você, você, você. Várias vezes você chegou lá e não nos pegou, não sei o que. Você é um idiota. Daí ela muda tudo e diz, você é um idiota. É sensacional. Aí, por isso que ele vai se virar contra ela. Exatamente. Agora, coitada. Merece, né? Merece. Nem fala. Flavinha, o pessoal tá perguntando o que pode esperar da Helena só pra gente acabar nessa segunda fase. Você não pode dar muito spoiler, né? Gente, eu posso dizer que vem sequências maravilhosas. eu acho que o Daniel nesses meses todos ele foi só se inspirando, se inspirando, se inspirando, que quando ele depositou nos capítulos eles estão incríveis. Eles estão incríveis e assim, vem muita novidade. Vem muita novidade. Muita mesmo. Acho que não tem um capítulo onde não ocorra algo que não se espere. Entendeu? Mário está chegando, já vai chegar no Brasil, né? Mara, imagina, essa mulher tendo a noção de que Mário está vivo, que filha está viva, gente. E ele já quer dar uma passadinha no empolio, né? Porque os passarinhos que me cortam já serão essa mulher. Muito bom, muito bom. Flavinha, queria super te agradecer. Imagina. Foi um prazer falar de você. A gente já faz matérias há tanto tempo, tá? Acho muito legal essa coisa que você tem de atender, de conversar com a gente. Acho muito legal isso, sabe? da tua gentileza de nos atender. Quero te mandar um beijo pra toda a tua família. Obrigada, meu. Imagina a gentileza. A gente depende de vocês. Vocês contam a nossa história também e quem está assistindo, a gente depende de vocês. Eu que agradeço. Carinho, vocês estarem sempre lá presentes, acompanhando. Senhorita, então, há muitos anos na minha trajetória, temos que repetir uma ida à Arraial. Poxa, nem falo, hein? Sem ver a pousada depois da reforma. Vamos marcar. Eu quero vindo, gente. Já anotem aí. É um paraíso. É o capitão, né? É, capitão na areia. E memória boa. Vamos marcar com papai e mamãe lá. Tá bom? Imagina, imagina, pode fazer uns vídeos, shows lá. Olha, se um dia lá, vamos nos encontrar, a gente vai fazer. Queridona, beijo pra todo mundo, a família, se cuidem aí. E tomara que logo a gente comece de novo lá. De repente, ano que vem, mas a gente comece a fazer bastidor de novo. Sim, tomara, se Deus quiser. Obrigada, tá? Beijo enorme, gente. Obrigada, viu? Ó, vou salvar, tá? Nem consegui acompanhar, mas obrigada, obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Gente, brigadão. A gente vai se falando, tá bom? Eu vou avisando das próximas lives que a gente vai fazer mais papo de folhetinha agora e eu vou avisando vocês que acho que é muito legal, né? Os pessoal, como a Flávia, esses atores dão shows aí e é tão legal a gente falar, né, de assuntos relacionados a cenas, que a gente tem curiosidade. Vamos falando. Beijo pra vocês. Obrigada.